Oi gente, tudo bom? Esse poderoso shampoo estimula o crescimento capilar e extermina as pontas duplas. Isso mesmo, graças ao seu poder antioxidante e nutritivo, que deixa os fios mais resistentes, brilhantes e sedosos. Se vocês querem saber mais sobre a receita, é só continuar assistindo. Clica no joinha e vem comigo para o passo a passo. O primeiro ingrediente da receita são 100ml de shampoo hidratante. Pode ser aquele shampoo branquinho ou aquele perolado. Prepare cerca de 70ml de chá de hibisco. O hibisco seco vocês encontram em lojas de produtos naturais ou em feiras e é bem baratinho. O hibisco é rico em vitamina A, que é ótimo para estimular o crescimento dos fios. Também muito rico em vitamina C, que é um ótimo antioxidante. E também tem aminoácidos e ácidos alfa-hidrocílicos. Então depois que o chá estiver frio, você vai pegar duas colheres de sopa e acrescentar ao shampoo. O próximo ingrediente é muito importante para a receita. É uma colher de chá de glicerina. A glicerina vocês encontram em qualquer farmácia e é super baratinho. Ela é uma substância muito hidratante e pode ser utilizada tanto em tempo quente, em umidade baixa, sem problemas, tá? Pois estamos misturando a glicerina as substâncias hidratantes. E por último, você vai acrescentar uma colher de chá de óleo vegetal de rícino. O óleo de rícino é um óleo muito rico em antioxidantes, vitaminas, nutrientes. Ele estimula o crescimento dos fios e combate a queda. Agora é só misturar muito bem os ingredientes com o auxílio de uma espátula. E depois colocar a receita dentro de um frasco limpo com tampa. E a receita está pronta para usar. É diferente daquela minha primeira receita que eu trouxe aqui para o canal, com himbisco também, né? Que eu disse que esperaria 5 dias para poder usar. Essa não precisa esperar. Já está pronta para o uso. A aplicação do shampoo é no cabelo úmido, massageando bem o couro cabeludo e levando a espuma para as pontas. E depois de um enxágue, você pode condicionar ou hidratar normalmente. Conserve esse shampoo dentro da geladeira. Ele vai durar por até 20 dias. Sempre que for usá-lo, agite bem. Pode usar esse shampoo quantas vezes você quiser e pode revezar também com outros shampoos da sua preferência. A receita serve para todos os tipos de cabelos, inclusive cabelos loiros ou coloridos. Só é contraindicado para grávidas ou lactantes. Gente, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não se esqueçam de clicar no joinha que é muito importante para o canal. Me sigam no Instagram. O link está aqui na descrição. E compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais. Mega beijo e até o próximo vídeo. Tchau!